E três pessoas foram presas em flagrante após uma operação da Polícia Civil em conjunto com a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar e também o Canil do 8º Batalhão em duas cidades diferentes aqui da nossa região. De acordo com informações da Polícia Civil, os mandados cumpridos fazem parte da operação de repressão ao tráfico de drogas na região e foram expedidos para a cidade de Santa Isabel do Ivaí e Planaltina do Paraná, ambas aqui na região noroeste do estado. Ao todo, três pessoas foram presas em flagrante. E além disso, os policiais ainda prenderam três aparelhos celulares, 34 pedras de craques, cinco buchas grandes de cocaína, cinco quilos de maconha e diversos papelotes plásticos utilizados para embalar toda a droga que foram apreendidas nesta operação. A nossa equipe conversou com o delegado de Santa Isabel do Ivaí que tem mais detalhes sobre essa operação. Vamos acompanhar. No período da tarde, a equipe de Polícia Civil se deslocou ao endereço em que já haviam denúncias anônimas de que lá era realizado intenso comércio de drogas e que também poderia ser achado armas e munições. Os policiais civis, ao chegarem no local, realizaram a prisão de um indivíduo de 43 anos e de uma mulher de 27 anos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de posse irregular de munição. No período da tarde, os policiais, juntamente com a Polícia Militar e com o canil do 8º BPM, se deslocaram ao município de Planantino do Paraná e realizaram a prisão em flagrante de um indivíduo de 32 anos que estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. A polícia vem informando que os três presos em flagrantes se encontram já à disposição da justiça no BEPEN e que realizará, nesse período, um intenso combate aos crimes de tráfico de drogas e de armas aqui na região. Então, vamos lá.